Olá pessoal! Beleza pura! Vamos ver se tem algum cabeleireiro, barbeiro online. Fique à vontade aí no canal do Mãos de Tesoura. Se você gostar do vídeo, não esquece de compartilhar. Eu estou aqui com o meu modelo. Fala teu nome? Itaú. Olha só! Pessoal, eu quero ensinar para vocês, eu sei que muitos sabem, é como cortar um cabelo 100% liso na tesoura. O segredo vai estar nesse cabelo. Quero que vocês prestem muita atenção. Vai ser um corte rápido. É todo na tesoura, analisando o rosto do meu modelo. Primeiro, vamos lá. Primeiro é formato de rosto. Depois, e nós vamos começar no corte. Analisar bem, gosto de jogar o cabelo para trás, para analisar o formato. Vamos lá. Olha a testa do meu rozeiro. Dá para observar que é muito larga. Olha lá. Bem larga o queixo, é um pouco mais fino. Vou colocar uma plaquete para vocês verem. Vamos lá. A base da testa, lado direito e lado esquerdo. Pode observar muito bem. E o encaixe do queixo. Tem uma linha muito inclinada na lateral da face. Eu sei que não é fácil cortar um cabelo 100% liso, para quem não tem experiência. Mas é o cabelo mais fácil que tem para cortar, é esse estilo de cabelo. Então, eu vou começar. Olha, parece uma seda. Pode observar o rosto dele, que esse corte não está valorizando. Primeiro ponto, que nós vamos verificar. Abaixa assim. Vou analisar a nuca dele. Olha, se passar a máquina, dá para observar que o pezinho é muito alto. Não vai ficar legal. Mesmo se passar uma máquina mais alta, o número 4, não vai ficar legal. Então, eu vou trabalhar na tesoura, no primeiro ponto, segundo, terceiro e depois eu vou para o quarto. Usando a matemática do corte. Se você usar a matemática do corte, não tem como se perder no cabelo liso, ou seja lá, crespo, seja lá, a forma que for o cabelo, você não vai se perder. Então, vou dar uma olhadinha a mais. Para eu dividir. Eu vou passar um pouquinho de creme, só para ficar mais fácil para fazer a divisão. Pessoal, vamos compartilhando aí. Não esquece de ativar o sininho, porque esse vídeo vai para o YouTube. Você que não se inscreveu, se inscreva. Lá tem vários cortes, várias técnicas. E esse cabelo vai ser um desafio aí, para quem não está acostumado a cortar, quando chegar algum cliente aí no salão de vocês, vocês vão usar essas técnicas. Beleza? Então, vamos lá. Vou dividir. Fazer um retângulo na parte superior. Fazer uma linha reta no topo. O topo é aqui, olha o que eu falo. Vira um pouco. E dividir esse retângulo. Dividir. Agora eu vou prender essa parte de cima. Vou deixar uma linha mais reta aqui. Vou passar o segredo para vocês. Vamos fazer um corte. Em um cabelo 100% liso. Vou prender. O topo. Olha só, pessoal. Vou dividir. O segundo ponto. Vou dividir no segundo ponto. Terceiro ponto aqui, olha. Lado direito. Esse aqui é o primeiro ponto. Beleza? Então, vamos lá compartilhar. Você que está gostando. Quero falar o segredo de como cortar um cabelo 100% liso. O segredo é, você vai cortar usando 90 graus em toda a extensão da cabeça. Se você não usar 90 graus, sabe o que vai acontecer? Vai ficar um cabelo todo marcado. Aquele cabelo sem desconexão. Sabe? Todo marcado com a ponta da tesoura. Vou fazer mais uma divisão. Vou dividir. Olha só. Dá uma olhada. Uma linha inclinada. No primeiro ponto. Lado esquerdo. Do outro lado. Vou puxar essa linha na direção da ponta da orelha. Está atrapalhando aí? Olha só. Trabalhei um V de cabeça para baixo. Não precisa ser uma linha tão certinha. Mas você tem que fazer essa linha. Abaixa um pouquinho sua cabeça. Agora eu vou trabalhar todas as mechas em 90 graus. Está bom? Comece lá. Vou usar uma tesoura fio a laser. Eu sei que tem muitos que tem dificuldade de fazer esse corte. Mas é muito fácil. Vamos lá. Abaixa assim um pouquinho a cabeça. Olha. 90 graus. Está aqui. Cortei. Primeira mecha. Segunda. Sempre seguindo a mecha guia. Que eu já cortei. Abaixa um pouquinho a cabeça, garoto. Isso aí. Vou trabalhando. Olha a minha base. Minha base está quase pronta. Eu vou usar um pente corrido. Abaixa assim. Vou usar um pente corrido. Vou fazer uma mecha guia mais ou menos nessa direção. No primeiro ponto. Vou cortar. Cortei. Continuação no primeiro ponto. Aqui está. Lembrando vocês que eu estou usando 90... Abaixa um pouquinho só assim. Continua assim, viu? Lembrando vocês que eu estou no ponto 1. Usando 90 graus em toda a extensão da cabeça. Pronto. Trabalhei uma base. Já que eu trabalhei essa base. Eu vou dividir mais uma mecha. Fica quietinho assim. Quietinho. Isso. Não se mexa. Tá bom. Rota a cadeira um pouco para o seu direito. Olha só. Dividi mais uma mecha. Prender a parte de cima. Mais uma divisão. Um corte desse é rápido. Só que eu estou fazendo devagar. Porque eu tenho certeza que tem muitos que têm dúvidas nas técnicas. Ó. Vou pinçar. Vou pinçar a mecha. Direcionar. Direcionei 90 graus. E corto. Lá de novo. Mais uma. Direcionei. Mais uma mecha. Sempre em 90 graus. Todas as mechas. Vou dividir mais uma. Agora sim. Todas. Ó. Encosta. Continuação no primeiro ponto ainda. Não aproxima muito, senão não dá para eu girar a tesoura. O primeiro ponto, já estou acabando, vamos lá, olha só, dá uma olhada, já vou arrumando a nuca, tirando só o excesso, depois eu arrumo o pezinho, aqui já tem um corte, eu estou fazendo a forma, depois eu vou dar os efeitos, primeiro ponto, a forma já está pronta, agora segundo, lado esquerdo, vira um pouquinho só, vou pegar a mecha guia da parte de trás e vou cortar, mais uma, nossa como é fácil cortar cabelo liso, olha só, dá uma olhada, olha só, a forma já está pronta. Essa é a forma. Agora, terceiro ponto, fazendo bem devagar para vocês, ver todos os detalhes, baixo assim, isso assim, ó, pincei, dá uma olhada aqui, na mecha guia da parte de trás, cortar, posicionando as mechas, sempre em 90 graus, olha só, olha a linha da mecha, botei, vira assim quietinho, viu? A base, do lado direito também, no terceiro ponto, já está quase finalizada, olha o movimento que já está dando no cabelo, ainda faltam os efeitos, viu? Tudo isso aqui eu vou tirar nos efeitos. Agora, a parte superior. Vou dar mais uma olhada, porque o cabelo liso, ele seca muito rápido. Isso aí, pessoal, está gostando? Se estiver gostando aí, dá um joinha, compartilha o vídeo, não esquece aí de se inscrever no canal, você que não ativou aí o sininho, pode ativar, que nós temos bastante conteúdo, tá bom? Ó, tem duas formas para você trabalhar a parte superior. Quando o cabelo é mais curto, eu trabalho o ponto 4, da frontal até o topo. Quando o cabelo é um pouco mais longo, eu já trabalho o ponto 4, começando do topo até a frontal. Beleza? Então preste atenção. Vamos lá. Ó, vou dividir. Dividir. Pegar minha tesoura aqui, fio a laser. Beleza? Eu pego um pouquinho da mecha anterior. Vai agora para a sua esquerda. Vai cá? Isso. Olha só. Eu pego um pouquinho da mecha anterior e vou cortar em linha reta. Ó, linha reta. Preste atenção. Esse é o quarto ponto. Está mais uma divisão. Vamos lá. A mecha anterior. Cortei. Vou jogando para trás. Fica assim. Mais uma. Sempre pegando a mecha que você já cortou e usando 90 graus para cortar. Pronto. Pronto. Cortei. Mais uma mecha. Fica assim. Olha que fácil, gente. Cortar um cabelo liso. É muito fácil. Pronto. Olha só. Trabalhei o ponto 1, ponto 2 lado esquerdo, ponto 3 e da frontal até o topo. É o ponto 4. Essa direção, ó. Preste atenção. Ponto 4. Agora eu vou fazer o ponto 5. Os meus cortes são usando a matemática do corte. Vamos lá. Ponto 5. Eu vou fazer uma pequena curva. Olha só o lado direito. Usando a mecha guia do ponto 4. E vou cortar. Cortei. Mais uma. Continuação. Eu estou no ponto 5. Só que eu estou usando a mecha guia do ponto 4. Acabei. O ponto 5. Venti aí para trás. Agora o ponto 6. Usando a mecha guia 4. Ó. Fazendo uma meia lua. Seguindo o formato da cabeça do cliente. Tá entendendo, pessoal? Se estiver entendendo, compartilhe o vídeo aí. Eu já vou entender o que vocês estão entendendo. Trabalhei. Ponto 4 na parte superior. Ponto 5. Ponto 6. Agora o ponto 7. O ponto 7 eu vou trabalhar na vertical. Começando na frontal até o topo. Vamos lá. Pegar a primeira mecha. 90 graus. Olha. Olha só. A parte inferior é superior. Então eu vou fazer esse corte. É o sétimo ponto. Olha de novo. Olha que lindo. Cortei. É tão gostoso que quando você enxerga, mexe a guia. Você já vai cortando. E você cliente que está assistindo, que tem um filho ou talvez o seu cabelo é liso assim. 100%. Só vindo mãos de tesoura. Ponto 7 eu acabei. Agora eu vou para o ponto 8. Esse ponto 8 eu posso cortar da frontal até o topo e posso também cortar do topo até a frontal. Vamos lá. Vai ser o jeito que fica mais fácil para vocês. Olha. Ele está nessa direção. O ponto 8. Vou começar do topo. Olha só. A minha lua. Sempre em 90 graus. Acabei. Ponto 8. E agora? Está faltando qual ponto? Vai aí meu câmera. Ajuda aí. Qual ponto que está faltando? Ponto 9. Ponto 9 pessoal. Se vocês esquecerem do ponto 9 o cabelo vai ficar torto. Vai ficar feio. Ponto 9. Olha só. Trabalhar superior. Inferior. Primeiro ponto. Segundo ponto. Lado esquerdo. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. Sexto. Sétimo. Oitavo. E agora? Nono. Essa direção aqui. Vamos lá. Vamos cortar. Olha só. Onde está o ponto 9. Mais uma. Vou pinçando. Vou cortando. Vou pinçando. E vou cortando. Acabei de cortar. E vou cortar. Onde tem forma. Onde tem efeitos. Onde tem efeitos. Tem forma. Então a forma já está pronta. Agora eu vou trabalhar todos os efeitos. E trabalhar a franja. Tá bom? Pode ser? Agora eu vou deixar a minha tesoura fio a laser do lado. Vou pegar uma tesoura fio navai. O garoto já está bonito, mas vai ficar mais bonito ainda. E aí? Você está gostando? Olha lá. Dá uma olhada lá. Está gostando? É só a forma. Vamos perguntar para o pai. E aí pai? Está gostando? Olha só. O pai também está gostando. Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma olhadinha de novo. Um pouquinho só. Vamos lá. Trabalhei a forma. Agora vai ser os efeitos. Agora sim eu vou completar a beleza desse corte. Tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou tirar aqui. Na direção da orelha. Vai sair mais ou menos na direção da ponta do nariz. Vou cortar reto. Olha só. Tirei essa pontinha. Do outro lado. Vira assim um pouquinho só. Ó. Vou tirar essa ponta. Tirei essa ponta. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Ó. Um pouquinho mais para cá. Ó. Na direção do nariz. Tirei essa ponta. Desse lado. No canto da orelha. Essa ponta. Tirei. Beleza. Acabou de tirar essa ponta. Agora eu vou dar os efeitos. Vou pentear o cabelo dele todo para frente. Ó. Tirei todo para frente. Eu vou ensinar duas formas de você fazer esse desfiado. Eu posso fazer com essa tesoura. Que é a fio navalha. Posso pegar as mechas e desconectar assim. Ou assim. Só que eu vou fazer uma forma mais fácil aí. Para vocês que estão começando. Não ter dificuldade. Vou usar a tesoura desfiadeira. Vou trabalhar o primeiro ponto. Abaixa bem a cabeça. Eu não vou dividir mais o cabelo. Eu já dividi para fazer a forma. Então para dar os efeitos. Não preciso. Não vou precisar. Então vamos lá. Primeiro ponto. Trabalhar na vertical. Ó. Uma. Duas. São duas tesouradas. Em toda a extensão da cabeça. Continua assim. Abaixa mais a cabeça. Isso. É para tirar aquela marca que fica. Sempre na vertical. Agora o segundo ponto. Desculpa. O terceiro. Aqui é o terceiro ponto. Depois eu volto para o segundo. Fiz o terceiro primeiro. Agora eu vou no segundo. Segundo. Viro assim. Sempre na vertical. Na parte da nuca e na lateral. Trabalhei o terceiro ponto. Agora. Vou guardar. A desfiadeira. Desfiadeira. Vou pegar fio. Navalha. Para fazer a parte superior. Olha só. Vai fechar. Mais ou menos. 50%. E vai correr. E vai correr. Essa tesoura. Nos fios. Ó. Vou virando. Vou correndo. Essa tesoura. Nos fios. Desfio. Só. Olha só. Na lateral da parte inferior. Aqui ó. Do topo. Isso. Pronto. Agora eu vou trabalhar. A parte superior. Vou levantar aqui. 90 graus. Vou fazer isso ó. Vou desfiar. Para não ficar marcado. Estou no quarto ponto. Agora eu vou voltar. Para o quinto. Sempre as mechas. Em 90 graus. Agora. O sexto. Essa palavra. Eu não sei. Se eu entendi direito aqui. O cabelo dele. Está com o grome. Seria isso? O que é que seria o grome? Não. O grome. É. Um produto. Com. Aquele batalho. Barbeiro. Lá. Famoso. É. Seu Elias. Usa. Gromes. Significa. Aí. Uma. Marca. De produtos. Só. Que. Eu estou. Usando. Um. Creme. De finalizar. Um. Creme. Para pentear. Isso. Ó. Estamos. No. O quinto. Ponto. Beleza. Agora. O segredo. O segredo. O segredo da franja do cabelo 100% liso. Aqui vai estar o segredo. Tem muitos que fazem a franja reta. Um cabelo desse que já foi desconectado. Já foi desfiado. Um corte mais moderno. Se eu fizer uma franja reta. Vai ficar muito marcado esse corte. E eu quero um corte com mais leveza. Com mais movimento. Um corte mais moderno. Já que é assim. Então vamos pinçar essa franja. Vou pinçar. Olha só. Pincei. Vou levantar 90 graus na direção da testa. E vou cortar. Ó. Vou pinçando. E cortando. Olha assim para mim. Olha aqui para mim agora. Isso. Eu vou pinçando. E vou cortando. Olha como a franja já vai caindo desfiadinha. Olha só. Pincei. Cortei. Vamos lá. Pincei. Cortei. Franja reta não está na moda mais, pessoal. É. Fica muito pesada. Fica aquele corte. Que dá a impressão que fez em casa. Aqui não. Levantou. Cortou. Usou a pontuação de 90 graus. E cortou. Cortou. Pronto. Olha só. Olha o movimento dessa franja. Olha só. Olha o movimento. E aí pai. Está gostando? Com certeza. Olha o pai ali. Está rovado. Olha só. Jogadinho. Um corte mais desconectado. Ele falou que não queria muito curto. Mas também não queria um cabelo comprido. Agora. Outro segredo. Vou pentear para frente. A costeleta. Olha. Penteei para frente. Eu vou cortar. Com a tesoura fio a laser. Olha. Só a ponta. Cortei na direção. da sobrancelha. Joguei para trás. Já fica legal. Se você quiser ela mais desconectada. Você pode. Pinsar ela. E cortar. 90 graus. Aí está. Do outro lado a mesma coisa. Penteei para frente. Olha. Vou cortar na direção. Da sobrancelha. Olha. Cortei. Botou um fiozinho aqui. Vou pentear para trás. Se eu achar que ela está muito pesada. Espera aí câmera. Eu vou pinçar ela. Pinsar. E vou cortar. E mais. Aqui está. Fica assim gente. A baixa cabeça. Olha como já mudou. O garoto já ficou mais bonito. Não estava. Agora só arrumando o pezinho. Dá um sal aí. Só arrumando o pezinho dele. O pezinho do cabelo. Para vocês entenderem. Fazendo o pé de couro. Isso aí pessoal. Tem uma arrumadinha aqui no pezinho dele. O creme de pentear foi a de Lux? Não. É outro creme. Então se é outra marca a gente não fala. Foi um creme de pentear só galera. Pronto. Está cabelo liso. Olha só. Espirando do outro lado. Agora eu vou secar para vocês. Ter uma noção do corte. Está bom pessoal? Vou dar uma secada. Olha só. Dá uma olhada no corte do garoto. E aí você gostou? Fala para eles lá que você gostou. Gostou mesmo? Olha lá você. E aí pai. Você gostou? Com certeza. O pai está ali. Até que vir um monte de tesoura. Não ajuda para a gente. Porque o pessoal estava apanhando com o cabelo. Isso aí garoto. Isso aí. Pessoal muito obrigado. Deus abençoe a cada um. E até na próxima quinta. Vai ter live de novo. Tchau.